E no fim de semana teve também rodada da Copa do Nordeste. O Sergipe ganhou do América, mas o Itabaiana perdeu para o ABC de Natal. Confira agora. Gegê toca a bola para o Levy, Gegê está jogando bem, hein? Levy deixou essa bola, batida para dentro, desvio! Gol! ABC e é do artilheiro. Enfiou para o Dalberto, entrou na área, caiu e o árbitro marca a pênalti. Pode pintar mais um do Nando. Fez a voltinha, correu o artilheiro, o Nando bateu. Gol! Do ABC! Vai pintar o terceiro, olha o canhão. Invadiu o goleiro, saiu, comeu o goleiro aí, ele se jogou mais a pênalti. O Sergipe para sacramentar, meteu. Gol! Da vitória do ABC, 3 a 0, caiu o manche, o árbitro termina o jogo. Torcida do Sergipe no Batistão vem junto com o Sergipe nessa cobrança. O levantamento agora no segundo pau, acabeçado, desvio na trave, a bola voltou. No patinha bate o chute! Gol! Gol do Sergipe! Chorado! Sofrido! O Sergipe vence a primeira na Copa do Nordeste. Um para o Sergipe, zero para o América. Ficou! Ficou!